Eu queria ter palavras que pudessem expressar Todo sentimento que existe em mim Eu queria ser poeta para em versos declarar Este amor que está em mim não tem fim Ah, eu quero te sentir neste momento, ó meu Senhor Renovando em mim este amor A como eu quero transportar Dessa presença em meu viver Ó Espírito, faz morada em meu ser Ah, eu quero te sentir neste momento, ó meu Senhor Renovando em mim este amor A como eu quero transportar Dessa presença em meu viver Ó Espírito, faz morada em meu ser Eu queria ter palavras que pudessem expressar Todo sentimento que existe em mim Eu queria ser poeta para em versos declarar Este amor que está em mim não tem fim Ah, eu quero te sentir neste momento, ó meu Senhor Renovando em mim este amor A como eu quero transportar Dessa presença em meu viver Dessa presença em meu viver Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, faz morada em meu ser Ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, ó Espírito, faz morada em meu ser Amém Amém Amém